Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert tem mais informações pra gente. Oi Albert, é com você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. Pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã, vamos falar das oportunidades de emprego, porque são 81 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Ontem a gente conversou com o Jean, ontem a gente foi até a casa do trabalhador, a gente viu a expectativa das pessoas em encontrar um emprego aqui em Transagoas, Transagoas, terra de oportunidades, Ana. Então são 81 oportunidades pra hoje, como auxiliar na linha de produção, consultor de vendas, empacotador à mão, tem carregado de obras de manutenção, fiscal de piso, jardineiro, mecânico de equipamentos pesados, tem agente educador, ajudante de carga e descarga de mercadoria e ajudante de estruturas metálicas. São seis oportunidades, então passa lá na casa do trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro, tem um telefone pra você também tirar todas as suas dúvidas, que é o 39291938, aberto de segunda a sexta, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Tem um aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais, então você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro aí, de todas as vagas, no aplicativo MS Contrata Mais, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, e aí se você quer vagas aqui pra Três Lagoas, vai lá na aba Três Lagoas, que tem as vagas disponíveis também aí, no aplicativo MS Contrata Mais. Tá aí, Ana, volto com você.